Minha mãe dizia, eu sou de Chamuou, minha irmã dizia, eu sou de Oxóssia, mas hoje nós batemos no peito e dizemos, eu sou do Deus vivo. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Cadê tem mais alguém? Eu vou cantar uma canção, essa canção é um menino. Eu vou cantar uma canção, fala sobre essa paternidade. Uma coisa que eu quero, você pode sair de seu lugar e vir, viu? E a buscar, habitar aqui pra você, habitar aqui, para sempre. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Aqui. Bendito aos meus pés. Vou ficar aqui para sempre. Oh, ah, papai. Ah, papai. Meu amigo. Meu amigo. Meu espírito. Tão lindo. Tão lindo. Oh, ah, papai. Ah, papai. Meu amigo. Meu amigo. Ele é lindo. Tão lindo. Tão lindo. Uma coisa que eu quero, eu quero, e é buscar ele, habitar aqui, para sempre. Tão lindo. Esse é o meu lugar, rendido aos teus pés. Tão lindo. Tão lindo. Tão lindo. Tão lindo. Me chamei de abatim. Tão, abatim. Tão, abatim. Tão, abatim. Tão, abatim. Meu amigo. Meu amigo. Tão lindo. Vem, 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 deixa eu fazer pra você Não há palavras E o que dizer Só adorar a ti Não há palavras E o que dizer Nossa amor Canta a ti Não há palavras E o que dizer Só adorar a ti Não há palavras E o que dizer E o que dizer Só adorar a ti Eu sou desapaixonado por você Tu és lindo Senhor Jesus Só olho para ti Deus Nada me emociona Toca mais Do que der vida estendida dos pés eu não sei em que circunstâncias esse querido chegaram mas o que importa é que chegaram e agora Senhor te peço que o anjo com a espada desempalhada que o sangue de Jesus seja aspergido agora sobre os umbrais porque a partir de agora quando os demônios olharem pra ele não vê escrito propriedade exclusiva em Deus vivo escreve o nome de Deus no livro da vida pode vir, pode continuar aqui Espírito Santo de Deus se tu és lindo Senhor nós te adoramos exaltamos a atitude do teu filho em tuas mãos respalda o mundo espiritual que está acontecendo aqui Jesus eu creio que no céu agora os anjos estão voando de um lado pro outro e o Senhor está de pé no trono dizendo os meus filhos voltaram ajuda-os a permanecer com fé usa os irmãos Senhor do projeto de família pra acompanhar pra abraçar pra fortalecer o espaço dos teus filhos no nome de Jesus eu abençoo a vida nesses céus no nome de Jesus em nome de Jesus Deus tem vitória pra você eu vi o Senhor te pediu no colo e ele enxugava suas mãos sim mas hoje no outro tempo que eu sou essa igreja é a sua igreja você vai ser amado vai ser abraçado nunca mais você vai ser sozinha amém ou não? não é? mas eu não me fiz Diogo o novo tempo o novo tempo começa a esperança está contigo o diabo achou que tinha vencido mas não a última palavra que pertence é o Senhor Deus é meu vitória qual o seu nome Santo? Fábio Deus é meu sonho eu olho pra você e eu vejo você fardado eu vejo divisas sobre os teus homens ele é bacala paixão só que a questão é essa farda não é física não é humana você consegue entender? essa farda é espiritual você não vai ser um soldado como um Deus vai te usar na batalha Deus vai te usar na guerra eu vejo o Senhor te habitando eu vejo o Senhor te capacitando te preparando para o chamado que ele tem contigo a partir de hoje o start o novo tempo começa a soler a tua vida você quer nisso? com a glória a Deus amém? escute a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende tem o que no céu? se tem festa no céu tem que ter festa onde, irmão? a igreja porque a igreja é a extensão do céu nós vamos contar de 8 a 3 você vai ficar de pé e vai fazer uma festa para a vida exceçante 5 2 2 3 3 3 2 Amém. Amém, irmão. Eu glória a Deus. Eu glória a Deus, irmão. Senhor, querido. Senhor, querido. Senhor, eu glória a Deus. Senhor, eu glória a Deus. Senhor, eu glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu quero mais uma vez agradecer a professora Tati pelo caminho. Tati, eu glória a Deus. Tati, eu glória a Deus. Viu? Eu quero mais uma vez agradecer a professora Tati pelo caminho. Tati, eu glória a Deus. Nós nos vimos umas duas vezes. Nós já temos uma senhora grande diferença.